Beleza, só perdemos um Guerreiro Anão Vamos segurar esse Forte aí Caçador de Pedras de Missionárias, que já li Forte Level 2 Algoz das Lendas, vai ser preciso mais do que isso para derrotá-los Mas talvez você tenha conseguido um espacinho na história deles Derrotou o Gol do Keggernison e Feryx também Agora o Nosso Senhor Inabalável Agressor Confiante Confiência é chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Liderança mais 2, vamos atacar Lighting Bolt, obrigado pelo follow, cheia bem-vindo A madrugada vampiresca aí, pré-Halloween Dimensão da hora de liderança mais 10% ao atacar Vamos pegar Piqueiro A Inabalável Na Inabalável Deixa dano constante no Senhor Não, velho O Vampiro, ele toma dano Se a liderança dele cair abaixo de zero Com o Inabalável, ela nunca vai estar abaixo de zero Então, tá safe Colocar Crescimento aqui Eu não entendo quase nada de Warhammer, mas é legal de ver Pô, Lightning, qualquer coisa é só perguntar Fica canhado não, mas estamos aí para tirar suas dúvidas Caralho, é 8 mil esse amarco, velho Tudo isso Vai adicionar uma guardação muito boa Tá, eu não sei onde está o Exert Karakirin Que eles tinham mandado para me atacar De verdade Pela presença militar, está na província deles Mas eu não sei aonde Não está aqui, Karakirin obviamente Mas a gente tem um tempo de descanso Nossa guarnição atual aqui é 4 cavaleiros de lance barda 6 guarda da tumba 2 horrores da cripta E 2 van espíritos Que obviamente estão todos sem vidas ainda E mais uma vez não tive sorte de dar totem aqui Mesmo matando um monte de gente Mas ok, né Bom, minha renda está negativa Não posso gastar muito Embora a dor eu já consegui esse negócio aqui Cara, Karakirin, me deixa em paz aí, mano Sério? Indeado, fiend Nenhum dos três quer Brigar com três facções com um exército só é foda Aqui eu saiba o vampiro soltar uma dano Quando a liderança cai abaixo de zero Eu ir na balada é impossível de acontecer Mas se você está falando Então vamos ver É uma coisa que deu para testar com frequência Para saber como é que funciona Forcivania E lá vem eles de novo Os caras carentes de um incidente Severo Opa Banquejo do povoado Um dos seus vampiros está devorando os camponeses sem qualquer necessidade Eles morrem apavorados em suas aldeias Abandonando as fazendinhas ao vento Se os mortais tornarem-se demasiamente fatalistas Corremos o risco de ver uma revolta É preciso moderar o pavor Deixa em paz e reivindica as terras dela Ah, Silvana já me odeia, né? Essa noite Tá, ok Piteldorf provavelmente vai tentar atacar aqui se eu sair Não recuperou É, recuperou um terço vai da vida Bem ok Eu poderia vir até aqui Emboscar os caras ali de novo Mas pode ser que eles vêm atacar o forte Eu tenho que proteger ali A falta é que eles alcançam o forte nesse turno É, eu vou perder o forte Provavelmente Sabia que não dava manteiga ali Só queria tirar deles A pressão dos dois lados é complicada de segurar Dois turnos pra acabar minha tecnologia Eu preciso muito dessa tecnologia Ai, vamos ver se eu quero meu exército de graça Olha lá, Baltazar que foi o que eu cliquei pra medir o alcance Pegou o forte E não o suficiente ele vai trazer mais gente ainda Se tivesse com metade da vida Talvez até Com essa vida aqui vai ser me fixe de defender Mas eu vou tentar mesmo assim Só pra tentar não perder e matar o exército dele Vamos lá Tá, vamos colocar aqui Uma guarda da tumba Aqui a gente coloca Duas em cada torre Dois turnos Fica de olho Fala aí, Fute, boa noite Olha pela presença O valor da cripta Deixa você esperando aqui Provavelmente eu vou defender aqui Não vou nem Ficar Ah, mas a minha força tá na Na muralha, né velho? Mas como é que eu vou usar os valores da cripta Acho que eu vou defender aqui mesmo Defender ali mesmo porque Aqui é gargalo, a gente tem monstro Eles não tem muito anti-grande Eu fico mais tranquilo Por que eles começam com metade do HP? É a barra verde, né? É da última batalha? Então, como a gente acabou de pegar o povoado lá Demora um tempinho pra guarnição ficar cheia A gente acabou de pegar o povoado Então Ele vai enchendo aos pouquinhos Aí depois ele fica full É uma merda Mas infelizmente assim funciona no jogo É isso, exato Tem que acertar os arqueiros Que eles são Acho que o único contra-ataque A gente vai se preocupar aqui Eu não tenho muita esperança Que eu vou conseguir defender, mas Vamos fazer o que a gente conseguir Ainda mais com o Baltazar Chatonil do Gaelty ali Ah, sai daqui vocês Vem aqui, ó Vamos machucar o máximo Para o segundo Que a gente conseguir ali Ok Esse bug eu tinha visto no Troy Eu não sabia que existia esse bug no Warhammer Baltazar subiu a escada Até que o pessoal ia cair e morreu Só pode ser Nagash Bem abençoando a gente Só pode ser Nagash Olha, o meu espírito faz o show deles Agora estou até confiante de defender aqui Vambora Sem magia não tem nem caô de me preocupar com isso aqui Arqueiros, só lamento Só me de aqui Me diz ali Vamos pegar eles Tá, a cavalaria Tá com os caras aí, bicho Ficou olhando não No geral a gente tá batendo bastante nos que estão aqui na muralha pra encher o saco Tudo bem que tem mais um deserto vindo E sobe a música que eu gosto tanto Se virar as costas agora é quatro grupos de cavalaria te perseguindo, bicho Pegue lá nesse alívio ali Vocês vêm ajudar aqui Que jeito tem deixado um grupo de cavalaria aqui dentro né Vem cá vai, um grupo só A gente tá perseguido se tiver fugindo E aí a gente ajuda aqui Pra cá também Tá vindo anti-grande aí agora, é um problema Vai pegar aquela milícia livre ali Tem o general deles tentando ir pro meio, a gente já cuida dele Dá uma recuada aqui, meus espíritos, pra dar alta investida Vou ajudar ali no meio agora Vou ajudar ali no meio agora Persegue essa galera aqui, essa galera aqui... Basicamente o que deu para fazer aqui fora com a cavalaria acho que está feito. Vou ter que esperar os caras descer de novo aqui para atacar eles. Persegue essa galera mais afastada aqui... Só uma vestida e recuo de novo... O general dele sumiu, deve estar chegando no meio. Desce daí todo mundo, desce daí... Nossa força está em atacar a cavalaria junto com os monstros agora. Apenas 10 Já está passando um caveiro ali, sai daí... Apenas 10 Apenas 10 Apenas 10 Apenas 10 Apenas 10 Apenas 10 Estou achando que vai dar certo mesmo! Eu não estava acreditando muito mas estou achando que vai dar certo! O que é isso? A para-punk é ali Hmm... Arqueiros Graças a benção de Nagashi por ter matado o Baltazar pra gente Eu acho que vai dar certo Porque se tivesse magia na jogada Aí a gente tava lascado O general dele tá chegando no centro lá, a gente já vai lá pegar ele Agora eu acho que ele vai correr antes de causar algum problema Eu espero Vai continuar a perseguir aí, sem problema O general dele desistiu e tá voltando pra ajudar aqui a defender Vai defender não Quem tá defendendo é a gente Olha essa galera aqui Tá, já foi todo mundo ali Tá, já foi todo mundo ali Conseguimos Nossa cara GG Skelly Boys Cê é louco O poder do Halloween está ao nosso lado 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 Valeu No favor mesmo Espero que venha um Totem Seria show de bola E que o A gente não tem alcança pra atacar aqui, né? Não vai dar pra fazer outra defesa dessa, eu acho. Próximo turno, acho que a nossa guarnição já tá cheia. Essa saída que a gente fez no portão aqui foi essencial pra vitória, velho. Porque os ouroes da cripta mataram muita gente ali, velho. Mais de 100 kills. O general dele fudiu ali, velho. Acho que a gente não vai alcançar... Ah, passou. 29 de vida, vamo lá. 21... Tá, vamos pegar a minha posição. Caramba, o totem tá se fazendo difícil agora, né? Eles vão vir com outro exército. Ai, mano, você tá brincando comigo, cara. Os caras vão tentar de novo, ok, vamo lá. Ok, vamo lá. Ok... Bom... Não sei esperar aqui. Vamos segurar a torre aqui pra acertar eles. A gente vai lá fora caçar eles, velho. Aqui na real eu posso colocar vocês aqui. É o que? É milícia? É milícia, né? Eu acho que tem sim o Clock Crossplay, velho. Dead by Daylight. Tem certeza não? Só passo correndo aí. Sorria e acende, rapazes. Tem certeza não. Ok, já estamos indo pegar uns grupos deles. Vamos aqui pra fora, vocês vêm aqui. Será que a gente consegue acertar os caras aqui pelas costas? Quando eles sobem? Vamos tentar, né? Teoricamente se acertar a colisão, eles começam a bater. É, funciona. Se não perder a primeira vez, tem que ganhar de novo, né, velho? Certo! Vamos acercar essa galera de decisão do Arbadeiro aqui, porque eles estão mexendo o saco. Vamos aqui, vem aqui, vamos atacar essa galerinha aqui. Vamos acercar os dois lados aqui, porque assim... Segunda carga, não foi suficiente fazer eles correr ainda, mas aqui correu. Agora correram, só perseguir. Aí também pode perseguir, vamos ajudar aqui em cima agora. Investir aqui na muralha, nessa galera aqui. Não vai passar ninguém aí, bicho. Vamos vir para cá agora. Tchau, 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 tchau. Vamos lá, tchau, tchau. Até compensou bastante pegar esse Forte aqui, eliminando todos os exércitos do Forte Na ordem dourada, só com a cornição A cornição compensou demais, você é louco Vou até conseguir atacar eles agora Assim que eu derrotar o exército de Winston, porque tem muitos Pode perseguir todo mundo aí Fugiu ninguém Sem misericórdia e sem sobreviventes O senhor deles morreu Agora só falta ter outro exército de 20 deles É isso, obrigado pela visita de novo Baltazar, aquele abraço Ok, vamos pegar a reposição Morreu todo mundo Assim que é bom Ainda sem totem Morreu muita gente ali, mas ainda sem totem A parte boa é que eles estão sem exército nenhum E o Belegar, por algum motivo Chegou nas minhas terras Espero que eles estejam indo atrás de Scars e não atrás de mim Porque senão fudeu Eu acho que ele vai alcançar o Forge Eu acho que ele vai alcançar o Forge Não acredito Eu achei muito que ele ia alcançar o Forge Eu achei muito que ele ia alcançar o Forge Por um pixel que não pegou a emboscada ainda Eu jurava que ele ia vir aqui para essa cidade aqui, não para o Forge O legado de Nagashi Legado de Nagashi Legado de Nagashi deixou o mundo há séculos, mas seu legado permanece Legado de Nagashi deixou o mundo há séculos, mas seu legado permanece Agora um humilde bruxo propõe vender dois artefatos Que dizem conter o espírito do grande necromante Elimine o idiota Pague o mortal Hmm Parece que o oficina do Babel seria muito bom Mas é muito caro Elimine o idiota Isso deveria ser importante Continuamos sem monstros disponíveis aqui Próximo turno Libero a nossa galerinha Caraca Dança macabre Aí foi longe Não tem nada ainda Poderia melhorar o Forte aqui Só deixar nesse esquema que depois a gente vai sair daqui né Tem que estar Deveras aí Protegido O que você quer? Atacaria esse cara aqui agora Mas não tem como Ahn... Bom, só vamos se aproximar aqui A gente faz um boas caras para o Jair de Whis Talvez atacar ele Talvez atacar ele e terminar com a ordem dourada Quem vamos destruir? A necropolis espera A necropolis espera A necropolis espera E também tem uma ordem dourada Os dois tem uma ordem dourada Só é cara pra caramba Agora sim vai chegar o turno da gente jogar Tudo de esqueleto em cima dos caras Agora vai vir exército a rodo Atrás do Império Aí o jogo vai ficar igual a igual É óbvio que eu vou fazer paz com você né Por que não faria? É óbvio que eu vou fazer Tá, o Clan Grudge não que me atacou Ótimo Pacto de Negressão? Aceito Você tem uma treta com o Belegar para resolver O Império meu querido Não tem nada a ver com isso Vou ficar um bom tempo ocupado com o Império Então não se preocupe Scars Que eu não vou te atacar Não tem nada a ver com o Império Não tem nada a ver com o Império Não tem nada a ver com ele Ele tem uma treta com o Império Ele tem uma treta com a janela É óbvio que eu sinto Tem uma flea Vamos ver se a gente ir voltando aí... Caraca, eles estão de sacanagem comigo, né? Só pode estar de sacanagem Pelo menos eles estão em marcha agora Só atrasando meu caminho até Pitterdorf ali Mas eu tenho que configurar para tirar de aparecerem os movimentos de herói, porque não me importa Eita, inimigo interno, um dos seus espiões que transitam entre as cortes dos mortais parece estar se esquivando da tarefa que foi designada O coração dele ainda bate, mas anseio pelo beijo vermelho Uma visitinha irei lembrá-lo a quem ele serve Vamos educá-lo Profanador de Epitáfios Guiado pelos textos de arca, um necromante adentra os túmulos que ele pilha enquanto invoca maldições antigas Então agora os esqueletos não tem custo de manutenção Então todo mundo que não é esqueleto, tira aí, todos que são esqueletos Zero de manutenção É assim que você monta exército com vampiros Vamos lá, agora é hora de montar exércitos Ih apareceu até um esqueleto reaper agora velho, não tinha aparecido nenhum desse antes Ele é mal bom Vamos pegar um reaper Vamos pegar esses Kelly Boys aqui Vamos atacar esses exércitos de Winseland Eu vou resolver automático Que se transforme pela sua eficácia no combate corpo a corpo Alma penada As almas que não são Calma Que não mais estão vinculadas ao plano mortal Mas que por hora escaparam ao abraço de Mor Que é o deus da morte Podem ser agrilhoadas a servir no vampiro Pois poltergeist até que são úteis Isso aí bicho Então tira esse cara aqui Mesmo sendo um regimento renomado ele também não custa nada Aí Posso ficar bem na bordinha aqui Para alcançar ele depois Cavaleiro da Perdição O laço entre cavaleiro e cavalo é muito forte Tão forte que muitas vezes persiste até a vida após morte Cuso de construção menos 50% Para todas as construções da cadeia do círculo e da vinculação Tempo de construção menos 1 Para construções da cadeia do círculo e da vinculação Na região local os dois Manutenção e desinem 50% Para cavaleiros negros e cavaleiros sangrentos Não, cavaleiros infernais Duração de recrutamento menos 1 Turno para unidades de cavaleiros negros Lanças e bardas no mínimo 1 Interessante Vai ajudar um pouquinho aqui Vai reduzir a manutenção desse aqui O que você quer? Ok, ok Bom, você aqui pode recrutar mais 4 desse E agora acho que é só guardar Pesquisa agora eu vou colocar Esse daqui para reduzir a manutenção da guarda da tumba E dos cavaleiros No próximo turno eu devo alcançar Piteldorfer E espero que tenha um monstro disponível aqui para a gente usar Porque seria bem útil O que você quer? O que você quer? O seu desejo Esse daqui é da ordem pública Muito bom Eu adoraria poder recrutar os cavaleiros desmontados ali Mas eu não consegui manter eles agora e está meio inútil Eu devia ter feito emboscada com o Alak para atrair a Wincyland Ai ai O Clã é grande com certeza tem mais de um exército também Com essa força que ele está aí Tadinho do Scars Não vai nem tempo dele voltar Eu esqueci de fazer o que eu falei Não era aqui É aqui Facções inimigas, heróis Não me importa Neutra aqui também não me importa Facções aliadas também não Pode andar extremamente rápido Os senhores Inimigos Neutra pode andar rápido Os senhores também Só para acelerar o processo Bom, parte boa que a gente sobreviveu até chegar nessa tecnologia maravilhosa de redução de manutenção aí Nos dando mais alguns momentos de vida Entre aspas, obviamente Nessa campanha Porque o começo foi difícil Os deuses estão furiosos Os deuses estão furiosos Deixa eles furiosos Não, melhor não As pessoas são ruins Você fez algo para enfurecer os deuses Mas eles são volúveis Talvez perdoem com o tempo Ou talvez você tenha que se desculpar imediatamente Pronto Preço Desculpe Eu vou avanar Eu peço Eu vou ter sua alma obliterada Dá medo Depois de presenciar aquele negócio ali Mas eu confio nele Ele fez curso pra subir a escada Experto no assunto Nosso novo bichinho lindo e maravilhoso Pra quem não conhece É No momento ele estava tirando Remela do ouvido Isso foi nojento Mas fera Um poder antigo está crescendo Um poder antigo está crescendo Tinha que ligar todo mundo direitinho Tinha o risco Doce 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 Eu tinha que ter matado os outros esqueletes Eles tem escudo Tirando a piqueira que não tem Tudo o que respira deve morrer Esses aqui foram derretidos pelos arqueiros Normal, normal Se ainda ficar com força que eu vou botar esse cara é que ele morre mesmo Suba, minha legenda, suba! Esse monstro vai para o portão Pois é, os fantasmas usam a escada, não sei porquê, mas... Não vamos fazer pergunta difícil para o além, não sabemos tampouco Se eles falam que precisa, quem sou eu para dizer que não? Hum, vê se tem um morteiro Vamos lá incomodar ele Eu vou mandar essa galera aqui na frente Se bem que eu estou com um morteiro, é perigoso Não é perigoso deixar o Vansfera sozinho, mas... Ele sobrevive, ele já é grandinho E aí morteiro, tá me tirando, velho? Tá me tirando, morteiro? Só queria fazer ele largar a parada Eu vou fazer ele Tem aqueles pingardelos ali Olha o que aconteceu com o quebrar do portão O bichinho parou Um bichinho parou Larga! Larga o morteiro! Larga o morteiro! Larga o morteiro! Os pingardeiros estão me comendo aqui! O bicho entrou antes de quebrar o portão Está terminado! Na noite morta! O bicho entrou antes da batalha Mas vamos fazer o que? Nós vamos alingar! O bicho entrou! Caraca, eles não querem alargar o morteiro de jeito nenhum Vamos ver Tenta passar aqui Vansfera Tenta passar aqui Cavalaria Suicidei os morcegos de novo E esse mortero está machucado Usar eles Usar eles Não se esqueceram Não se esqueceram E não se esqueceram Os morceres Esses bichos dão muito dano! Pegamos os pingardeiros, ótimo! Não perdi nenhuma das unidades especiais, o resto eu não tenho nem! Esses bichos dão muito dano! Só estou com um morteiro atirando agora. Dá para pegar essa galera que está fugindo aqui. E essa aqui que está brigando ainda. Empirador! Vocês todos podem descer aqui também. Não tem mais por que ficar aí, só tem herói! Alryx! 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 Retreata! Alryx! 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 Abre! Os Nights! Liga-los! Abre-me! Abre! Abre! Aqui já foi, o senhor morreu, volta, aquela armadilha é suicídio da investida. Foi difícil passar do portão ali, mas já é, não existe. Se eu não me engano, o único cara que está fora da cidade é esse que está aqui em cima. Acho que a gente matou. Acho que a gente matou, é, foi o que a gente matou. Mata esse capitão do Império aqui só para garantir, sei lá. Tá difícil a perseguição ai gente, o que vocês estão parando? Para não né, vai atrás do cara. 120, 100... 80... Eu não sei se o herói está no segundo exército, na dúvida, melhor deixar morto. 30... 6... Acabou. Beleza, a gente perdeu dois anões e um espírito. Tem um tempo que eu vou ocupar aqui. Guarne dourada já era. Não veio totem, infelizmente. Triste. Vou deixar essa construção aqui mesmo e a da guarnição. Eu só vou. Ah, força de aço. Um legítimo cavaleiro jamais abandona sua armadura. Às vezes a pedra de aço parece fazer parte do seu corpo. Armadura mais 20, dano perfurante mais 25, bônus contra a grande mais 22. Por que não? Por que não assim não veio totem, né velho? Minha sangue, claro. Brincadeira. Seu desejo, mestre. O Necropolis se espera. O que você quer? Mais dorme brilha. Isso tem que ser importante. Ah, acho que vou ter que segurar esse recrutamento aqui. Quer dizer, sem guarnição. Só pra repor que eu perdi aqui. Esses carinha aqui, comparado com os anões, eles são um pouco melhor. Já que eu perdi dois anões, vou recrutar dois desse aqui agora. O fantasma não vou conseguir repor, então... Vou colocar mais um desse. Pequeiro a gente já tá bom. Pode ser um zumbi, sei lá. Pode ser um zumbi. Pode ser um zumbi. Pode ser um zumbi. Ah, já tenho quatro desses, não precisa mais. Ah, pega quatro anões. Se bem que não, a gente tava pegando o cara da Foice. Dois morcegos. Mobilidade pra pegar artilharia. Por enquanto eu vou deixar o cara... Ih, não dá. É meio cinquenta. Ok. Próximo turno... É tentar ir pra cima aí do... De um esse anões. Os anões aí ainda estão se fazendo de difícil. Então eu não posso fazer nada. Boa que nossa reposição tá muito rápida. Dois turnos a gente recupera... O exército inteiro, mesmo que esteja... 1 unidade viva. Ok. Ok. Que é quinze por cento do senhor... Vinte e cinco por cento... Ou é vinte. Acho que é vinte e cinco. Vinte e cinco por cento... Não, acho que é vinte mesmo. Vinte da linhagem Von Karsten. Maravilhoso. Essa musiquinha dos vampiros também é bem legal. Só o pianinho, velho. Vinte e cinco por cento. Cara, que Norn. Eu não estou em guerra com vocês? Acho que não, né? Espero que não. Aqui é um exército deles saindo em marcha. Quer dizer, subterrâneo. Tá, não estou não. Inclusive Von Karsten. Vocês estão em guerra comigo ainda? Que ruim bicho? Não enxerga disso, mano. Eu vou ser amiguinha. Eu vou ser amiguinha. Hummm. Tá, daria para atacar a Elspeth nesse turno. Seria benéfico. Eu não ia conseguir acampar. Quer dizer, saquear para não tomar atrição. O que você quer? É complicado. Vem até aqui, é o único pixel que dá para encurtar alguma coisa Pega aí 3 desse É isso para ele dar uma essência, mas você não vai conseguir nada aqui que você exerce Beleza, um high ground bem interessante aqui hein, pena que a gente vai ter que ir para o high ground Bom, já mostro as unidades novas aqui, só deixa eu posicionar essas Cadê a linha? Aqui Aqui a linha Vou deixar assim primeiro para posicionar essa, senão eu não enxergo nada Aqui Beleza, cavalaria aqui para encurtar depois Vansfera pode ficar no meio Não muito no meio, mas Vansfera vai tomar todos os projectos na cara Meus piqueiros ficam aqui Os outros ali Minha hoste de espírito fica aqui no meio O Alec pode ficar aqui também Vocês mais para cá Galera de foice Ir mais para a lateral aqui Então nada mais é do que um esqueleto normal usando uma foice bem estilosa aí É bem legal essa unidade, velho Também é uma unidade que existe nos vampiros e não tinha no jogo ainda Ok, bora lá Só tem milícia livre de novo, para variar Joke Joke P UNGIULTAN Ah, se eu tivesse conseguido pegar um mecanismo morto nesses totens seria tão bom. Vou ficar curando minhas unidades. Pegadinha, vou querer esse besteira aí, bicho. A parte dele é que a gente vai dar uma investida pulindo abaixo neles depois. Por enquanto eles estão lutando por vantagem high ground, porque estão na elevação meio altinha aí. Nós temos que ir! Deixe-os mortos! Hora de contra-atacar aqui. Um voo pulindo abaixo. Deixe-os mortos! Nós vamos matar-os todos! Espero que vocês não têm um totem bacanudo aqui! Quanto aqui? Dez, pode perseguir um pouco mais. Esse totem libera novas unidades, então é mais ou menos, é porque os vampiros podem recrutar da forma normal, igual as outras facções construindo a parada, que liberam a unidade, ou se morrer muita gente no campo de batalha, você libera esse totem que aparece na campanha, que você usando a mecânica de animar mortos, por ter morrido muita gente ali, vai aparecer a unidade maior, mesmo que você não consiga recrutar elas agora, tendo a construção, ela aparece pra você recrutar, então tipo, isso ajuda muito no começo. Aqui tá tudo certo, são só espadachinhas. Com intensidade, não fala bem. Aqui, tá vindo aqui Tem 9 O Wallach, vem terminar de matar a Elspeth Ah, tá derretendo, acabou A parte boa de jogar com os vampiros é que como a resolução automática considera todas as unidades um lixo porque elas realmente são frágeis Qualquer exército que você ataca que está tipo 20x20 normalmente não vai correr de você Porque é só vampiro, não vai dar nada E é ai que você pega eles no pulo Aqui só sobrou 3, não precisa fazer nada Aqui tem 21 ainda Aqui Acho que eles conseguem 6 4 já deu Beleza Persegue esse grupo aqui Está me dando uma fominha Tá, pode acelerar enquanto persegue Aqui tem quantos? 4 já foi, pega esse de 26 E a parte boa desse totem também Você pode Perceber que por exemplo, se a gente jogar uma batalha que foi muito difícil Mas morreu muita gente dos dois lados A chance de vir um totem muito bom é alta Ou seja, mesmo que você tenha perdido quase todo o seu exército Se você tiver dinheiro quando acabar a batalha Você pode reanimar o seu exército inteiro até melhor as vezes no mesmo turno É uma facção bem perigosa de você deixar com muito totem na área Não dá para destruir o totem no entanto Então Pegar a reposição Oba Totem Por enquanto não está vindo nada Mas normalmente libera no turno seguinte Então A gente volta para cá Pegar a reposição Vai ter rebelião no Forge ali Vou deixar esse carinha aqui cuidando para mim O que você quer? A gente é dele que vão o Karstein A gente é dele que vão o Karstein Poderia terminar de matar ela ali mas Não compensa muito para mim É noite Tem que fazer guarnição urgente aqui senão vai ferrar a gente O exército dos anões Está voltando aí O que você quer? Com tudo agora O que você quer? O que você quer? É isso daqui para chegar em Wisenburg Tem que dar toda essa volta na floresta ali Não dá para seguir a linha reta Se não atacava no próximo turno Nem fosse só para apelhar Provavelmente Provavelmente eu deixo o Wallach aqui atrás E subo com o Luthor Já que eles estão sem exército agora Para a gente Pegar mais umas cidades aí A gente vai precisar de território Se o Império atacar a gente rápido Se a gente não tiver território para se defender dele Eu vou fazer bastante exército bom Vai ferrar é tudo É tudo É tudo É tudo Eu vou fazer duas intenções Não obrigado Corrupção do Carlos eu dispenso Mesmo ganhando dinheiro Hummm Será que vou conseguir bater esse exército? Eles estão recrutando montantes já Fudeu Ai caralho Eu preciso pegar o Wisenburg Eu consigo pegar o Wisenburg nesse turno Acabou o recrutamento de montantes Imediatamente Não vou pegar o tesouro grande Obrigado Spence Não liberou nada demais por enquanto Meu sangue não chama Nem sinal dos caras aqui Vamo lá atacar o Wisenburg Vamo lá atacar o Wisenburg E se eles ficar recrutando montantes Vai ferrar pra gente Beleza Deixa eu ver como é a parada da cidade para a gente atacar Tem um portão que eu não vou usar Essa parada aqui é interessante Uma parte aberta da cidade Não tem árvore para se esconder aqui nem tanto A gente pode começar tipo aqui E ir para lá depois já que é rápido Acabou uma esfera também Aqui a gente vai invadindo com nossas plantarias Tentando abrir caminho ali A gente só vai abrir mesmo para não começar a flanquear Vamo lá Vamo lá Espero a gente colocar alguma coisa aqui né Para defender Uns espadachins Sem problema Adoro ver essa horda de mortos vivos Avançando É maravilhoso Minha segunda fracção preferida eu acho desse jogo Vampiros Primeiro pra mim é anões mano Qualquer universo de fantasia Os anões Sempre são zika Tirando no itch Porque no itch eles são meio babaca Mas... Eu acho que em Narn Os anões são do mal E eles são do mal E eles são do mal Mas está mais para gnomos Sei lá É estranho os anões de lá Os montantes quis vir para o x1 aqui Desafio aceito Desafio aceito A parte boa dos montantes estaria que não tem ninguém aqui Dá licença Estamos chegando Como eu disse no coiso muito de Total War Nunca joguei e tal Mas e uns vídeos Achei legal os skates do jogo Ah, eles são legais É uma facção bem divertida E muito versátil de jogar E é isso A gente vai copiando todo mundo até chegar ali na linha de frente Onde o negócio está pegando fogo E quando a gente franquear todo mundo acabou essa cidade E o recrutamento da unidade mais forte que eles estão pegando E se espera Ok, mais um grupo que se foi Tem um capitão aqui no meio Tem um orbadeiro Procurpante Perculpante Hum, tem um caminho aqui É esse que a gente vai É esse que a gente vai Eu acho que é Tome cuidado aí que está perdendo bastante vida, meu querido. Bloodline! Bloodline! Brace-se! Bloodline! Resiste! 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 Bloodline! Tome cuidado! Makan! A escuridão vem! O Capetão do Império veio ali do meio para ajudar eles! O Capetão do Império veio ali do meio para ajudar eles! Especialmente! Segure-se! Encontre eles! As cavalarias estão sofrendo um pouco Arquem lá no meio atirando a gente Encontre os necromanos! Dê-nos isso! Swiftcliff! O Deus vai nos abençoar? Não! Veja o ferro silva! Então vocês então voltaram aqui O que tem mais aqui no meio? Ainda tem uma gravadora Escreve-me Super-tudo! Temos descobertos! Escreve-me! Escreve-me! Super-tudo! Escreve-me! A gente joga eles lá no meio de todo mundo Vamos correr ainda, tá de parâmetro Passa aqui Wallach Segura esses montantes aqui O salvadeiro está quase com ele, ele iria sair, piscou de 1.19 ali, olha aí, bora pôr! Caraca, meus flanquianos corriam e eu não consigo passar aqui... Ah, foda-o! Será que os caras estão aqui correndo e não saem da frente para passar? Sai daqui! Caraca, meus flanquianos! Temos que tomar uma boa parte da Infantaria agora... Vergonhas! O monaral está quase morto, vou tentar afastar ele aqui né, perigo Para a Sylvania, venha para a sua vida Para a sua vida, King Não vai perseguir nem aí, bicho Tá aqui, deu oito, tá quase É, tem um general dele lá no meio Beleza, foi aqui Vamos agora para o meio aqui Você não, Wallach Tá ganhando se tem de mortos vivos aqui, tá difícil Tá difícil e trânsito aqui, velho Essa galera aí você não vai apanhar tanto não, vamos ver lá Mas mesmo assim pode voltar aqui, nem preciso de você A galera voltando aqui atrás, mesmo que não manda vocês perseguirem O guarda na frente de nós, NXT, retira Pode coquear essa galera aqui. O primeiro não. O primeiro é o GG. Tenta passar direto e pegar esse arqueiro Acho que ele consegue Pronto Acabou a festa Pode correr meu querido Já atingiram em ar de cura Tenta passar direto Se você gosta de morrer você perde? Não Mas se você deixar seu senhor morrer Ou matar seu senhor do inimigo Dá uma penalidade muito grande na liderança do seu exército Fazendo com que eles corram mais fácil